Música 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 Ei guys, aqui eu te indico pra Rebeca? Rebeca, minha filha da pula Rebeca M hebt a suremer do vez E Gabriela Que lindo Eu amo a Rebeca Ele ama a Gabriela, cara de muito dela Eu rebeca a cara de bistec e ele rebeca a cara de muito dela Cara, este vídeo tá confiante